E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente continuar a nossa série sobre o B2W e agora vai ter uma trajetória que a gente vai chegar até as evoluções mesmo do seu cadastro, etc, dentro da B2W, tá certo? O que eu quero trazer pra você hoje é como fazer o nosso cadastro na B2W. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de você fazer o cadastro, a única coisa que eu tenho que te informar é que a B2W permite apenas a venda de pessoas jurídicas, certo? Aceita MEI dentro desse cadastro desde que você tenha o certificado digital, tá bom? Então você vai ter que ter o certificado digital A1 porque a finalização do seu cadastro, depois de ser aprovado, na hora que você tá preenchendo a configuração, você vai precisar dele. Se você não tem ele na mão agora, ele é muito rápido pra você poder tirar, é muito fácil, não é caro e válido por um ano. Então, mesmo que você não tenha, pode fazer o seu cadastro, assim que sair a aprovação, você já vai dar sequência ali. A aprovação também tem sido muito rápida, essa análise tem sido muito, muito, muito expressa, tá certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você e a gente vai pra tela pra fazer junto o preenchimento desse cadastro. Bom, fala aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então quando você acessar o link, você vai cair nessa tela aqui, tá certo? Que é a tela de login. Aqui a gente faz login. Ao mesmo tempo tem o cadastro aqui, ó. As marcas que acompanham o grupo B2W também e cadastro, tá? Então aqui você vai ter que informar o CNPJ da matriz na inscrição estadual, o site, se tiver algum cupom, tá? O integrador e se você possui alguma integradora, certo? O que eu recomendo, tá? Vamos lá, Betão. Lembra de cobrir tudo aí. Tá? Inscrição estadual aqui. O site, você pode colocar um link do Mercado Livre, se você não tiver site, tá? Lembrando que quanto mais informações e mais informações corretas você passar, melhor é, tá? Entendeu? O CNPJ cadastrado que eu coloquei o meu, né? Então não vai bater mesmo. Aqui, se você não tem integração, coloca aí bling, tá? E por quê? Porque eu tenho um cupom de 4 meses grátis pra você aí, nos próximos 4 meses você não paga nada e depois você vai conseguir ter 10% de desconto até o final do primeiro ano. Isso é muito importante, tá? Porque isso aqui faz diferença, eles entendem que você vai conseguir acelerar mais esse negócio, certo? E aqui na integração, quando você olha, ele não traz o blingão, tá? Mas aqui a plataforma ERP, a gente vai usar 100% bling. Aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se a gente acha que se tiver Skyhub, pode colocar Skyhub aqui. Próximo passo. Então aqui você vai colocar o seu nome, aqui você vai colocar o seu cargo, aqui você vai colocar o seu CPF, o seu celular, o seu e-mail e você vai confirmar o seu e-mail, tá certo? Aqui eu errei o e-mail, então ele disse que tava diferente. Então você vai confirmar o seu e-mail, tá? Você vai finalizar o seu cadastro e parabéns, seu cadastro foi realizado com sucesso. Você está a poucos passos de vender no maior e-commerce da América Latina, tá certo? Então em até 24 horas você vai receber um e-mail informando se você foi ou não aprovado, tá certo? Então, partiu. Bom, agora que você já fez comigo o seu cadastro, eu também quero te avisar que aqui embaixo, tá certo? Tem um treinamento que eu te explico como que funciona todo, todo, todo o processo dentro da B2W. Então você vai entender como que você recebe, como que você envia, quais são as regras realmente pra vender na B2W. Enquanto não aprova, aproveita, clica aqui embaixo no vídeo, acelera aí o seu processo e vamos pra cima. Se você tiver me vendo no Instagram, tá? Então corre lá, tem um destaquezinho pra você sobre conteúdos que a gente forneceu nos vídeos. Então vai passando ali até chegar nessa tumbezinha aqui, nesse vídeo sobre cadastro da B2W e você vai poder arrastar pra cima aí pra ter acesso a esse treinamento, tá certo? Enquanto isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pra cima. Um grande abraço.